Salve, salve, rapaziada, cansada, minha tropa cansada, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui sobre Crossfire China Uma notícia que abalou muito os jogadores, rapaziada, quem tá sabendo deve estar abalado Quem não tá sabendo deve estar se perguntando, pô, será isso é verdade, será isso é mentira, etc, rapaziada O que eu tô aqui pra explicar pra vocês e falar pra vocês, rapaziada, é o seguinte, né Muita gente tá com dificuldade em criar conta no WeChat, essas coisas todas Rapaziada, é o seguinte, vocês já pararam pra pensar uma coisa, isso é questão de opinião Você já pararam pra pensar uma coisa, que toda vez que a gente tenta jogar ranqueado ou algo do tipo A gente sempre passa raiva, os chineses são tudo lesados, são tudo lesados E o time adversário sempre é um time mais ágil, um time mais esperto, um time mais ligado Vocês já pararam pra pensar sobre essa questão, sobre esse assunto aí, rapaziada Não, comenta aí pra mim, só quem já parou pra pensar sobre essa ocasião Rapaziada, é o seguinte, os China, eles tentam nos prejudicar em tudo Porque eles sabem quem são os BR, eles sabem quem são os China, entendeu, rapaziada Eles sabem, cada xingamento que a gente xinga eles, tudo, eles sabem Nada passa batido Então é o seguinte, a ocasião que eu cheguei é o seguinte Eles estão tentando nos prejudicar por conta disso, né A toa que a gente vive perdendo ponto na ranqueada É muito raro, rapaziada, é muito raro a gente conseguir ponto na ranqueada, entendeu Vou mentir pra vocês não Eu jogo bem pra caramba, eu mato pra caramba, essas coisas todas, essas crocâncias todas Mas eu confesso pra vocês, não vou mentir Muitos dos meus companheiros Muitos dos meus companheiros estão sendo prejudicados Pra fazer por conta disso Me torcei pra caramba Prejudicado, entendeu Como é que é essa, meu Deus Até pra falar, fica difícil Claro, tem isso aí Agora, né Mas então Eles estão dificultando cada vez mais Cada vez mais estão dificultando O acesso dos BR no game Por quê? Eu vou explicar Esses aqui Porque eles dificultam Os BR no game Bom Os 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 Entendeu Entendeu Então Eles sabem Que se os BR dominar Vai ser complicado pra eles Até mesmo porque Eles Eles Mas Eles 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 Não Vão Preventar Que Isso Mas Tudo pode acontecer Brasileiro é fogo Brasileiro tem que ser Estrela Para nada O brasileiro nada é impossível Eles E que verdade Eles fazem Então Eles dificultam Nosso acesso No game Eles Dificultam Nosso acesso No game Para que a gente Não possa ter Tanto acesso De brasileiros Aqui no game Por isso Que Muita gente Fala Oh Jato Eu não estou conseguindo O que é A conta Entenda A conta Não Só Acabando De explicar Aqui Para você Por qual A conta Não Só Está certo Não Está certo E sobre o crossfire 10 Diz também Rapaziada Breve Breve A notícia Sobre o crossfire 10 Isso vai Ter mais Seu ponto Tiro na cabeça Eu pego Fico Barracinho Não dá um freguinho Tá igualado Tá igualado Mais ali Não está Diz nape Não Difícil Está Diz nape Não Consegui Matar O cara Lá Debaixo Dois Entendeu Rapaz Eu tenho Tanto Opinião Mas Espero que Vocês Gostem Desse Conte Eu sei Que Vai Desfazer Muito Vocês E a Dica Que eu Tenho Diz É É Seguinte Não Desista Possivelmente Melhor É Diz É Diz 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 Está Criando Contra Entendeu Muita Muita Gente Que Me Perder Tenta Na Madrugada Entendeu Então Tenta Na Madrugada Na Madrugada É Melhor Horário Para Tentar Criar Uma Contra No Chat Entendeu Entendeu Esse Vídeo Aqui Eu Sou Satisfatório Rapaz Eu Gosto De Estar Ajudando Vocês No Game Entendeu Tentei Ajudar Muita Gente No Chat Poucas E Poucas Gente Conseguiram Mas A Dica Que Eu Estou Passando Para Vocês É Essa Daí Rapaziada Entendeu Essa Daí Então Foca Legal Não Desista Rapaziada Não De Persistência É Amiga A Persistência É Amigo Você Só Vai Conseguir Com A Persistência Então Fica Com Esse Vídeo E Tamo Junto É